Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Olha, hoje eu vim trazer aqui uma saladinha deliciosa de quiabo. Me fale aí, quem gosta de quiabo? Gente, eu amo quiabo. Olha, tem mais um pouquinho aqui, vou usar e vou cortar esses daqui, ó, tá bom? É novo aqui no meu canal, se inscreva, não esqueça de ativar o sininho pra tá recebendo os vídeos aí na sua casa toda semana, tá bom? Então, bora lá, ó, vou cortar aqui e higienizar eles primeiro, né, e vamos cortar. Prontinho, gente, ó, já cortei e coloquei aqui nessa minha panelinha, tá? Vou colocar água e colocar vinagre, tá bom? Então, olha, pessoal, então é isso, eu vou ligar aqui, ó, ó, né? Coloquei a água, agora vou adicionar coloquei vinagre aqui, pra cozinhar o nosso quiabo aqui, pra fazer aquela saladinha deliciosa. E já, já eu volto. vou deixar agora escorrendo aqui, ó, aí a gente vem temperando, tá bom? Então, pessoal, então bora lá agora temperar a nossa saladinha de pepino. Ó! Ai, gente, eu tô doidinha, né? Quiabo, né? Oxe! Já que é verde! Ai, ai, ai! Aqui, meus amores, eu cortei aqui, ó, dois tomates. Agora, cortei uma cebola roxa, mas se você não tiver, não vai deixar de fazer, porque não tem a cebola roxa, tá bom? Você pode colocar, Ah! Você pode colocar a normal, tá bom? Aqui, agora, você pode colocar o temperinho que você tem aí na sua casa. Aqui, ó, vou temperar com sal. Vou colocar um pouquinho aqui de tempero eduguês. Eu gosto muito de chimichurri, né? Mas não tenho, acabou o meu. Vou colocar aqui, ó, a azeite. Vou espremer aqui, ó, um limão. Vou colocar aqui também um pouquinho, ó, de salsinha e cebolinha. Agora, é só mexer bem aqui, né? Mexer bem aqui. Ai, gente, o cheiro tá maravilhoso. Tenho certeza, se você fizer, você vai adorar. Você viu? É muito simples e fácil de fazer. Então, meus amores, é isso. Olha que linda que fica e muito saborosa. Eu vou tirar umas fotinhas aqui e volto experimentando com vocês. Se vocês gostaram, já deixa o seu joinha, compartilha e também, pessoal, se inscreva no meu canal. Se você vier fazer também, manda lá no meu Instagram, que vai estar aí na descrição do vídeo, tá bom? Então, já, já eu volto. Então, meus amores, bora, então, aqui experimentar essa delícia. Olha só. Então, pessoal, olha, vou ficando por aqui. Eu espero que vocês, ó, tenham gostado. Fazem aí na caixa de vocês. Não esqueça de, ó, deixar aquele like, compartilha. Hum, gente. Olha só. Uma delícia, gente. Um grande beijo. E Deus te abençoe. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.